O secretário nacional do consumidor do Ministério da Justiça, Vadida Mous, ele afirmou que o pedido das lojas americanas para entrar em recuperação judicial não pode ter como consequência o atraso ou cancelamento de compra sem reembolso. O máximo que pode ocorrer é uma negociação para a companhia ter mais prazo de entrega. O órgão já pediu para americanas informar as medidas para proteger os interesses dos consumidores, qual o impacto da fraude também contável para o público em geral e os canais para essa solução dos problemas.